Porque a questão aqui social, dentro do Congresso Nacional, os trabalhadores estão tão deficitários, tão deficitários, porque quando vai começar a andar, passa na Comissão Trabalha, e foi bem colocado por dentro da Câmara, que foi a 17 a 8, quer dizer, nós estamos com dois terços a menos de pessoas comprometidas com o social dentro da Comissão do Trabalha. E aquilo ali nos arrepia, porque qualquer ação que venha da Câmara passa pela Comissão do Trabalha, e nós já temos um placar pré-definido que os trabalhadores ali vão haver derrota para nós. Então, eu não sei até, como vocês dizem, é terrível esse tipo de expectativa, mas talvez o Poder Judiciário, no Supremo, talvez seja, tenha uma visibilidade mais social. O ministro Luiz Fux apresentou a sua proposta e ainda fez algumas exclamações. Relatou que na Alemanha, na Dinamarca, na Suíça, o aviso prévio pode chegar a três meses e seis meses, dependendo da duração do contrato, da idade do trabalhador. Na Itália, pode chegar até quatro meses. O ministro Marco Aurélio sugeriu que, além dos 30 dias, poderia ser acrescentado 10 dias por ano. Num período de 30 anos, chegaria razoavelmente mais em torno de 300 dias. César Perluz defendeu que a indenização fosse um salário mínimo cada cinco anos, além do direito de 30 dias. Nós temos, conforme já foi colocado aqui, nós temos no mundo, principalmente na Europa, diversos estados, diversos países, em que o aviso prévio já é naturalmente trabalhado com valores maiores. Na França, para os empregados com menos de seis meses, exclui o direito. Mas entre seis meses e dois anos, a duração é de um mês. Para os empregados com mais de dois anos, será de dois meses. Porém, isso quando o trabalhador é dispensado. Quando o trabalhador pede a demissão, sugere-se que ele possivelmente esteja procurando ou procurou ou localizou alguma coisa com melhor condição de trabalho, uma questão mais social. E aí, o tempo de trabalho é diminuído pela metade. Na Bélgica, o período do aviso prévio é de três meses, para empregado até cinco anos, até 15 meses para trabalhadores com mais de 20 anos. A exemplo do aviso prévio em Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, Suíça, Bélgica, Argentina, Paraguai, Reino Unido, Polônia, Hungria, Nigéria, Malásia. São exemplos que todos esses países já têm. Uma questão, uma visão social maior na questão do desenvolvimento.